Olha gente, já é nove e meia, relógio lá, nove e meia, e o Gabau aqui, esperando, nem vou falar o nome dela, porque senão ele vai ficar doido, ele tá esperando a mocinha, a chefinha da casa, tadinho dele, tadinho. O Gabau, vem, pra casa, vem, ele tá aí mais de uma hora já, só esperando, tá vendo o Di? Olha ele lá, tá com saudade de você, tá bem quietinho aqui, minha vaca lá no quarto.